O jornalista americano é fatalmente atingido na região de Irpin. Rússia faz ataque contra a base de treinamentos internacionais a 20 quilômetros da fronteira com a Polônia. Reino Unido pagará ingleses que receberem ucranianos em suas casas. O ônibus que escapava da guerra sofre acidente e capota, deixando uma vítima letal para trás. Mais um prefeito é sequestrado na Ucrânia. Essas e outras notícias você vê aqui no Planeta Novo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, temos mais atualizações sobre o confronto entre Rússia e Ucrânia. Hoje, por trás das câmeras, eu tenho aqui a presença ilustre de Nicolas Rilha. Oi. E aí, Nicolas. E aí, meu parceiro. Qual vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje, que já é uma tradição, sempre tem que ter a meta. É uma tradição. E, ó, no vídeo passado a gente pediu 112, né? Eu estava jogando meta abaixo, mas agora eu vou jogar alta de novo, para a gente ver se a gente bate de novo, né? 139 mil likes agora. Sério? 139, pô. Tá, então vamos ver. Eu duvido que a galera bata. Eu acho que bate, eu confio muito. Se bater não, a gente tem que dar alguma coisa, pessoal. Tem que dar outro vídeo. Vê um vídeo? E a gente joga uma meta maior. Se der, a gente sorteia uma camisa. Uma camisa de um time de futebol. Isso. Daí a galera escolhe e depois a gente... Do Vinícius Júnior. Real Madrid classificou agora. Pode ser? Uma camisa do Real Madrid. Bateu 139 mil. Fechou, então. Vamos cumprir isso aqui. A nossa primeira notícia é sobre um ataque feito pelos russos, numa região próxima da Polônia, onde os mísseis foram disparados contra a região de Lviv, para ser mais exato. E mais especificamente ainda, em Yavoriv. Yavoriv é um local de treinamento internacional, onde o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança faz ali os seus treinos. O que é esse Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança? É um órgão que atua em locais como o Haiti, depois dos desastres que aconteceram, na região de Donbass, que passou a atuar depois que teve os conflitos por ali. É bastante ajuda humanitária. Ajuda humanitária, exatamente. Então, as pessoas que vão para esse tipo de ajuda humanitária estão indo para o pior tipo de cenário possível. E para elas poderem ajudar alguém no meio desse cenário, elas têm que ser muito bem treinadas. Então, muitas pessoas iam até esse Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança e lá rolam todos os tipos de treinamento, desde o militar de confronto mesmo, que às vezes é necessário dependendo da causa, até no manuseio de remédios, no preparo de comidas e em como achar meios de sobreviver em locais totalmente hostis. Bom, então, Yavoriv fica só a 20 quilômetros da Polônia, certo? Que é um território já protegido pela OTAN. A OTAN, a gente já explicou várias vezes, é uma aliança de defesa. Então, se qualquer bomba atingir o solo da OTAN, os países que estão envolvidos todos entram em guerra com o país que fez essa agressão, que no caso seria a Rússia, foi muito próximo. É quase que um blefe, né? É um recado, ó, estamos próximos, estamos perto. É, tipo, cutucando, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixa de estar cumprindo as regras, né? A regra era não chegar na OTAN, então não chegou. E esse ataque foi feito de forma aérea, provavelmente esses aviões nem chegaram a subir ali pela Ucrânia, eles não sobrevoaram a terra da Ucrânia. Eles fizeram lá desde o Mar Negro, do Mar de Azov, lá daquela região, né? A mais de mil quilômetros de distância, eles fizeram os disparos e os aviões depois voltaram para o aeroporto de Saratovo. No total, os invasores dispararam mais de 30 mísseis e o sistema de proteção aérea ucraniana, que derruba esses mísseis, funcionou. Então, vários deles acabaram não conseguindo atingir os seus alvos. Só que os bombeiros foram chamados para 25 locais diferentes, o que dá a entender que pelo menos 25 locais foram atendidos, certo? Bom, e segundo o Makzinko Zitsky, que é um homem de confiança do Zelensky, ele está trabalhando lá na região e ele trouxe alguns dados sobre o ataque, né? Com o resultado do ataque, tivemos 35 vítimas fatais e mais 134 pessoas que ficaram feridas e com grais diferentes de perigo, né? Tem gente que pode ainda falecer dessas pessoas feridas e tiveram pessoas com ferimentos mais leves. Ele ainda disse o seguinte, mais uma vez, enfatizamos e apelamos a todos os governos dos países da OTAN. OTAN, feche o céu sobre a Ucrânia. Feche o céu sobre a Ucrânia ou nos forneça aeronaves militares. Isso tem que ser feito agora, quando o bombeiro se aproxima da fronteira dos países da OTAN. Esse é um momento decisivo. Então, se a Rússia pode fazer isso como uma cutucada, sem passar da linha, né? Os ucranianos também vão utilizar a favor deles, pedindo para que a OTAN intervenha, falando, ó, chegou pertinho de vocês. Vocês vão esperar destruir alguma área aí da Polônia para poder entrar na guerra? Está na hora de vocês entrarem, ou então, ao menos, né, fornecer para a gente os aviões que a gente está precisando aqui para sobrevoar e se proteger. Porque a gente falou isso no começo da guerra. Em matéria de conflito aeronáutico, não tem como a Ucrânia bater de frente com a Rússia. A Rússia tem mais de 500 aeronaves, enquanto a Ucrânia tinha cerca de 40 aeronaves de guerra de combate ali ao seu dispor. E sendo também que, tipo, se eles conseguem pegar as naves e os equipamentos russos, eles não sabem usar, né? Tem isso também. Às vezes existe a falta de preparo para poder utilizar. Então, eles acabam até preferindo destruir do que utilizar. Também tem medo de ter algo que possa autodestruir depois. Imagina o seguinte, o cara aprende esse avião e leva até um local. Chegando nesse local, tem um botãozinho lá que os russos apertam, bum! Destrói todo um hangar com todos os aviões que estavam lá da Ucrânia. Não dá, entendeu? Próxima notícia sobre um jornalista e documentarista que já tinha trabalhado no New York Times e acabou perdendo a vida agora em Irpin. Nesse dia 13, o agente da polícia de Irpin, Alexandre Bugay, fez um vídeo confirmando a perda de Brent Renault, que tinha 51 anos. Além dele, outros dois jornalistas que estavam juntos também ficaram feridos. Ele era um cinegrafista que trabalhou no New York Times e, por isso, estava usando ali até uma... como é que fala? Uma credencial, né? Uma credencial do New York Times, mas não trabalhava mais lá desde 2015. Ele é conhecido por fazer algumas imagens de documentários, principalmente de guerra e dessas áreas, assim, mais hostis. Ele já trabalhou para o Discovery, para o HBO e para outros canais muito grandes. Já participou de conflitos no Iraque e Afeganistão e cobriu, por exemplo, a crise humanitária que rolou no Haiti. Então, é mais uma pessoa muito importante que perde a vida no meio desse conflito, né? A próxima notícia é sobre o segundo sequestro que acontece de prefeitos lá na Ucrânia. O prefeito da cidade de Dnipro-Hudnyi foi sequestrado também por tropas russas. O nome dele é Yevim Matviv e ele é o segundo prefeito que é sequestrado pelos russos. O primeiro foi o Ivan Fedorov, que era prefeito de Meliotopol e que já foi substituído pela galina Danilchenko. Essa galina era uma ex-deputada da oposição e que era pró-Rússia e que sempre foi pró-Rússia, entende? Então, é uma pessoa de dentro da Ucrânia que vai ser utilizada para governar os ucranianos e ser, ao mesmo tempo, uma ligação direta com o governo russo. Isso pode mostrar quais que são as pretensões daqui para frente da Rússia, né? Pois já é o segundo prefeito que é apreendido e o primeiro a gente já viu o que aconteceu. Próxima notícia é sobre um pagamento que o Reino Unido fará para os ingleses. Isso no caso deles receberem refugiados ucranianos em suas casas. Isso é uma forma de incentivar, né? Que as pessoas ajudem, já que cerca de 5 milhões de ucranianos são esperados aí que vão para a Europa e para outros locais. Já tem alguns vindo para o Brasil, inclusive, né? E o Reino Unido vai oferecer cerca de 350 libras por mês para quem dá um quartinho ou algum cômodo para um ucraniano viver. E a última notícia é sobre um ônibus que transportava cerca de 50 ucranianos que estavam fugindo da guerra e indo em direção ali ao seu destino final na Itália. Em uma estrada já dentro da Itália, o ônibus acabou ali passando por um acidente. A gente não tem notícia de como que aconteceu o acidente. Mas nisso a gente sabe que uma mulher perdeu a vida e, além disso, outras várias pessoas também ficaram muito feridas. Essa história eu vi sendo repercutida por conta da pessoa fugir de um local de guerra, né? Sim. Pelo medo de poder perder a vida e acabar perdendo a vida no caminho, né? Já vem da Itália, né? Lembra até uma questão de filme, né? Mas é só uma história real e é uma história triste que está acontecendo no dia de hoje, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e ajuda divulgando a gente aí para um amigo próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho